Bom dia rapaziada, beleza? Estamos aí mais uma vez em frente a portaria da aviação a Ia Branca, fazendo um registro bacana pra vocês. Paradiso 1200 saindo aqui pra vocês. Itinerário, enfrentamento, bagulizado, aí ó, bop, hein? Isso bora lá pro veículo ali, mas tá saindo outro lá atrás, ó, pra rapaziada que não conhece, essa aí é a matriz da aviação a Ia Branca, né? É isso aí, ó. Fazendo então novamente aquele registro bacana pra vocês. Foi simbora ali a nossa águia branca. A gente vai registrar aqui que vem saindo outro veículo ali. A gente vai fazer mais esse registro aí pra vocês, tá, gurizada? Ó, lá atrás de novo lá, o fundo, mais um veículo saindo aí e a gente aqui fazendo esse programa, tá? E já quero falar pra vocês, rapaziada. Deu uma passadinha na aba comunidade, tá? O canal Suárez Bones agora está com a aba comunidade. Então, peço a colaboração de cada um de vocês, quem é inscrito aqui no canal, pra passar lá e deixar aquele seu joinha, seu comentário, seu like. Aí, rapaziada, vamos pegar ali, ó, o veículo de fundo ali, ó. Tá chegando no trecho, até no sentido rodoviário, que o nosso veículo vai saindo aqui. Vai no veículo bacana, Vitória Conceição Navarra aí, ó. Top, hein, gurizada. Valeu, campeão! Os motoristas aí nos cumprimentando. É assim, rapaziada, eu sou muito querido aqui pelos motoristas da VAP. A maioria deles me conhece aí. Tô sempre fazendo aqueles registros bacanas pra vocês. Eu sou muito querido por eles, beleza? Vou deixar vocês com essas imagens aí de fundo, ó. Lá no fundo, Shopping Mochuara, pra rapaziada aí que não conhece. Aqui, ó, atrás aí, ó, onde tá o cumprimento que tá? É o... A BR-262. Pra galera que não conhece. Vocês vão acompanhando aqui dentro comigo. Beleza, rapaziada? Beleza, rapaziada? É isso aí, ó. O Transcall vai passando aqui, ó, o novo Transcall ar-condicionado aí, ó. Passou. Um águia branca aqui atrás da gente, ó. O carro que saiu aqui da garage. Tem um gontijo ali também, ó, rapaziada. Olha lá. Pra galera que é fã da GONKIV aí, ó. Saindo um carro pequeno ali. É o Santa Cruz. A gente vai arriscar ele pra vocês. Vamos ver se a gente... Se o motorista cumprimenta a gente também. É isso aí. É como eu tava falando com vocês, obrigado. Dá uma passadinha na aba Comunidade. Inscreva-se. Deixa aquele like. Deixa o seu comentário. E lá na aba Comunidade eu lancei uma pesquisa pra vocês. Então, espero que vocês respondam lá a nossa pesquisa, tá? Isso vai nos ajudar bastante. Vai nos incentivar a trazer mais vídeos pra vocês. Aí, ó. Top, hein? Top. Top. Top veículo bacana aí. Saindo aqui da portaria. E a gente vai interagindo aqui. Mais um carro passando lá no fundo, ó. É o carro que saiu aqui da portaria. Saiu aqui. Vai passar um veículo ali, ó. Transfer. Transfer. Turismo. Passando ali. E a gente deixa aquele registro pra vocês. Beleza? Aí, ó. Tá. A sede da Águia Branca. Ô, gurizada. Quero aproveitar também e pedir a colaboração de vocês. Pra dar uma passada aí nos meus canais parceiros, né? Começando aí, hein? Pelo canal Etnéia. Eiza Oficial. Passe lá. Inscreva-se. Comente. Compartilhe. Deixa aquele like maroto aí. Pra dar aquela fortalecida. Isso não incentiva muito a fazer vídeo pra vocês. Aí, ó. A PR. Ele pegou o Águia Branca passando lá no fundo, mas a carreta pegou ele lá, ó. Estão vendo só a traseira dele do lado da carreta. Lá na aba Comunidade, tá, rapaziada? Vocês vão encontrar algumas fotos. Nossas. Que a gente vai estar publicando lá pra vocês. Eu vou virar aqui novamente. Pra ficar mais... Mais... Melhor aqui pra vocês. Lá na aba Comunidade, vocês vão encontrar diversas fotos. Tá? Aí vocês comentem lá e dizem aí pra gente o que que vocês estão achando aí. do canal. Beleza? Estou aqui aguardando a minha digníssima sair do trabalho. Enquanto ela não sai, a gente vai registrando aqui pra vocês. Tchau. 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 Ponto isso Vou ver se eu registro Este veículo aqui para a gente finalizar o nosso vídeo Aproveitando a oportunidade Mandando aquele Abraço para o meu amigo Sopolo Sopolo Game Da Serasso No canal MDS E também sempre está me ajudando E fortalecendo No canal Soarizona Então É isso aí Sopolo Game Aí ó Não precisa dar uma paradinha aqui Rapaziada Então o veículo saindo lá nos fundos Não sei se vocês conseguem visualizar Atrás de mim Tá com o itinerário preto também Aproveitar aqui Fazer um registro aqui Desses veículos Fazer aqui assim para vocês também Beleza? Ok, curiosidade Eu vou finalizar por aqui E depois a gente bate aquele papo maroto Valeu? Tchau 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 Tchau